Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de agosto, o deputado Jair Mioto ocupou a tribuna para falar sobre os candidatos excedentes do concurso para bombeiro militar do Estado. Nós temos hoje 131 excedentes do último concurso do Corpo de Bombeiro de Praças do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. O atual contingente está bem aquém do necessário para o atendimento da população. O contingente está bem abaixo do que exige o anexo 1 da Lei Complementar 582-2012. Mesmo que fosse realizado outro concurso, ainda ficaria aquém. Nós temos, eu creio, em torno de 2.600, mas a necessidade seria de mais 2.000 para atender os municípios. E nós temos, mesmo que o governo fosse realizar outro concurso, com o lapso de tempo, isso demoraria, quem sabe, mais de ano para que pudesse efetivamente acontecer qualquer contratação. Então, se o governo hoje toma essa atitude, como já fez com a questão da polícia penal, representaria uma economicidade e mais eficiência ao governo. O deputado Tiago Zilli destacou um vídeo do Geoparque Mundial da Unesco, Caminho dos Cânions do Sul, que está representando o Brasil no segundo Festival Internacional de Cinema da Rede Global de Geoparques. O que me traz hoje na tribuna é uma notícia, eu considero muito importante, uma notícia alegre para a nossa região, para o estado de Santa Catarina. Nós iremos representar, no dia 3, estaremos viajando para Marrocos, junto com os prefeitos do Geoparque, que o Brasil vai participar com um vídeo representando o Geoparque Caminhos dos Cânions, representando o Brasil. O deputado Marcos da Rosa criticou a resolução 715 de 2023 do Conselho Nacional de Saúde. Eu gostaria hoje de falar sobre a resolução do Conselho Nacional de Saúde, eu não sei se já é de conhecimento de todas as senhoras e senhores, das pessoas que nos assistem, mas eu gostaria de pedir para que as pessoas tomassem conhecimento. Saiu do forno há menos de um mês, saiu do forno. O Conselho Nacional de Saúde representa, deve representar a vontade da população do nosso país no que diz respeito ao financiamento da saúde pública do povo brasileiro. Então, é a resolução de número 715 de 20 de julho de 2023 e serve para orientar o investimento no PPA, no Plano Plurianual, e também para orientar o investimento no Plano Nacional de Saúde. O líder do governo na Alesc, deputado Edilson Massoco, falou sobre a crise na cadeia produtiva de leite catarinense. O leite brasileiro é de alta excelência, é produto de qualidade. Agora, o que está vindo de fora, ninguém sabe. O Uruguai e a Argentina não têm tudo esse leite. Como o imposto é zero, o deputado Antídio, para entrar para o Brasil, está saindo leite da Nova Zelândia, descarregando o Uruguai e a Argentina e despejando no Brasil, e arrebentando com a nossa cadeia leiteira. O Brasil não precisa que seja importado leite, tem matéria suficiente para atender todo o nosso país. Então, o governo federal precisa urgentemente rever essa política, valorizar quem está aqui no Brasil, valorizar quem produz, quem investe e dar condições de competitividade e venda para os nossos produtores brasileiros. E aqui eu quero fazer um desabafo aos nossos deputados federais, senadores, principalmente os deputados do tipo dos canhotos, que têm acesso ao governo federal, que intervenham de forma urgente, pedindo para que o governo federal crie realmente o imposto de importação para o leite a granel. O deputado Antídio Lunelli pediu a aprovação de moção de apelo de sua autoria, que pede a atualização no número de deputados federais representando Santa Catarina, tendo como base o crescimento populacional do Estado. De acordo com os números do censo de 2022, houve um crescimento populacional de Santa Catarina superior a 21% em 12 anos, o que daria ao Estado o direito de contar com quatro deputados federais a mais. A mudança, apesar de significativa, não representaria mais despesas, tendo em vista que o número total de deputados, 513, ficaria o mesmo. Reforço mais uma vez, esta atualização não significa aumento de recursos, aumento de custos aos cofres públicos, e nem aumento do número total de deputados federais no Brasil, mas sim uma justa distribuição destas vagas. O deputado delegado Antídio criticou a retomada do julgamento para a descriminalização da maconha pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico indignado ao pensar que o STF retomou o julgamento esta semana que discute a descriminalização da maconha. Aquela para uso pessoal, alegando que inúmeras pessoas estão atrás das grades por fumar ou portar maconha, causando o encarceramento em massa. Está ali nas palavras do ministro. Mas isso é uma grande mentira. O Brasil não prende usuário. A lei não permite. Para alguém ser considerado traficante, a lei leva em conta a quantidade apreendida, o local, as circunstâncias, várias outras situações, além também dos antecedentes daquele investigado. Se o problema é vagas em cadeia, senhor presidente, vamos construir mais presídios? A verdade é que o lobby da maconha parece estar falando mais alto. Aqui eu deixo um questionamento. Quem está ganhando de verdade com essa história? Por que existem ações que somente querem destruir as nossas famílias? Já o deputado Fernando Krelin defendeu a criação de um programa de incentivo ao esporte. Nós temos essa oportunidade e possibilidade, através da Celeste, que conseguimos implantar o programa, a lei de incentivo ao esporte em Santa Catarina. Esse é um sonho de toda a população, comunidade esportiva do estado. Eu gostaria de pedir o apoio do parlamento, gostaria de pedir o apoio de todos os profissionais, professores de educação física, técnicos esportivos, atletas, para que junto conosco abraçasse essa grande e importante causa que é a lei de incentivo em Santa Catarina. Com certeza, delegado Egídio, nós daqui a alguns anos estaremos aqui dizendo o seguinte, realmente não precisa mais construir presídios penitenciários, os índices da criminalidade diminuíram, os índices de usuários de drogas diminuíram em Santa Catarina, porque nós temos incentivos através de trabalhos de prevenção.